Amado Silvio e Luiz, recebemos do nosso amado Sananda um mantra, o mantra da ascensão. Essa canalização aconteceu no nosso projeto Ascensão, através da nossa querida e amada Marisa Idalino. Sananda nos recomendou onze horas para que acessássemos o espaço maior e entrássemos no fluxo eterno de quem verdadeiramente somos. Esta gravação, na voz da própria Marisa Idalino, é para que sigamos as orientações do nosso mestre. São onze horas para que possamos acessar, então, esse fluxo conforme ele nos prometeu. Estaremos, durante este período, recebendo as emanações de luz e os códigos para que mais rapidamente possamos acessar esses espaços. Então, sintam-se chamados no seu coração para fazerem este movimento. Quem quiser assistir ou ouvir toda a canalização, ela está no nosso projeto Ascensão do último dia, 13 de 12 de 2022. Eu já sou o que sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou. Sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Sou, eu sou. 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 Hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou. Eu sou, eu já sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu 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 sou, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou, eu 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 já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Eu sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu sou, eu sou o que sou, eu 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 Nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Sou o que sou, eu sou mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, sou, eu 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 já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 sou Nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, sou mestre ascensa, Não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, 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 eu sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem nem amanhã, Hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou. Eu 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 já sou o que sou. Sou Mestra Censa. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu 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 sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 sou, Sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa. Não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu sou, eu sou, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu 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 nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou. Eu 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 já sou o que sou. Eu 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 já sou o que sou. Sou Mestra Sença, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Sença, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Sença, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Sença, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Sença, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Sença, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Sença, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem, nem amanhã, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu 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 Nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestra sensa, agora, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mestra sensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, hoje, agora, eu sou, 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 Mestre Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, não ontem e amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, não ontem e amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestre Ascensa, eu sou, 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 eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, sou, eu 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 já sou o que sou, Eu sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Eu sou, sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o que 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 sou, eu sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou o que sou, eu sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou, eu sou o que sou o que sou, eu 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 sou, eu sou o que sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou, eu sou o que sou o que sou, eu Nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, agora, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, 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 eu já sou o que sou, eu 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 Hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou. Eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestre ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, Eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou mestra sensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Sença. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Sença. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou Mestra Sença. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou Mestra Sença. não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, sou Mestra Senza, não ontem, nem amanhã, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu sou, eu sou o que sou, eu 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 Nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, 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 eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, Eu já sou o que sou, eu sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, Eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, Eu sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou, sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, Eu já sou o que sou. Eu sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu sou. Sou Mestra Censa. Não ontem, nem amanhã. Hoje. Agora. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu já sou o que sou. Eu 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 já sou o que sou. Eu sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Eu sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Eu sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu 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 Nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, sou, eu 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 já sou o que sou, Eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, Nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou. Eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou. Eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou mestra sensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestre Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestre Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestre Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestre Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, sou Mestre Ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 já sou o que sou, eu sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou, eu sou o Mestra Censa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Olá, meninas, lindas, olha, eu tô falando aqui na gravação de áudio, porque o meu celular, às vezes, se sabota, então, vamos lá, eu quero vir contar a minha experiência pra vocês, tá, meu nome é Tatiana, e eu já sou terapeuta, facilitadora e tudo mais, e principalmente estudante de autoconhecimento, e eu venho em busca dessa, 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 do me conhecer, né, desse autoamor e tudo mais, e eu vou falar uma coisa pra vocês, é a minha experiência que eu vou reportar aqui, cada um tem a sua experiência e a sua opinião, tá, mas eu espero que, talvez, eu possa ser contribuição, assim, pra alguém, vamos lá, é, a minha conexão espiritual, o meu reconhecimento de quem eu sou, como ser, tal, é, eu já tive, é, ainda tenho, até hoje, né, é, é, sempre um processo, mas eu vou dizer pra vocês que, é, o meu autoconhecimento, é, mergulhado dentro do meu ser, aqui na matéria, com o meu corpo, me amando, me observando, olhando nos meus olhos, tocando na minha pele, tá sendo um bilhão de vezes mais intenso, e às vezes desafiador, sim, tá, eu tô vindo aqui sem ego profissional, sem ego espiritual, tô vindo aqui, assim, na sinceridade mesmo, na cara dura, é, inclusive, eu vou ministrar, aí um curso pra vocês, um curso não, uma, uma videoaula, né, é, a respeito do feminino, da energia feminina, e vai ser maravilhoso expor isso pra vocês, porque tudo partiu daí, mas eu tô no mesmo processo que o de vocês, tá, eu tenho dias, sim, que eu me saboto, tá sendo desafiador fazer exercício físico, né, a Karina com todo o amor, amor, a rei com todo o amor, é, é, vem até a mim, porque eu sou falha, eu tô aqui, não é que eu sou falha, eu tô no processo de aprendizado, e, é, é, em relação à minha história de vida, que eu tive, inclusive dos meus antepassados, mãe, avó e tudo mais, aonde, é, é, nós nos machucamos muito, é, no corpo, nós tivemos que trabalhar para sustento da família e tudo mais, eu simplesmente me esqueci, e a última coisa que eu queria ver na minha vida era o meu corpo físico, eu não conseguia passar hidratante no meu corpo inteiro, eu passava só nos braços, porque, é, é, tipo, passei hidratante, né, é, ir pro médico era uma luta, todo mundo vai pra médico aqui, pra eu, pra eu ir pro médico, pra que que eu vou pro médico, né, enfim, e a vergonha também de expor o meu corpo, e isso tudo foi consequência das, das minhas emoções, né, é, 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 emoções que, que ecolam, é, é, em relação à nossa história, tudo que nós passamos e tudo mais, que ecolam e que fica assim lá no nosso subconsciente. Então, se eu tô passando aqui, eu não vou nem ceder muito, pra dizer pra vocês que não temos que ter vergonha, não temos, é, 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 que, que, que usar uma máscara pra estarmos, é, aqui num grupo de autoajuda, né, de autoamor, aliás, né, porque é um grupo aonde a retrasa essa questão do autoamor, do se cuidar, não é propriamente pro emagrecimento, mas é algo muito mais profundo, né, aquela questão de você reconhecer todas as partes, é, é, do seu corpo, reconhecer sobre a alimentação, que a alimentação, ela não tem que ser algo pra tapar um buraco emocional, ela tem que ser algo pra nutrir o seu corpo, e que se você comer com consciência, aquela comidinha vai ser prazerosa, sim, e que se você sentir vontade de comer um doce, é, 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 o isso e assado, sim, vocês vão comer, gente, mas o que, o que, o que, o que eu estou aprendendo aqui também, é comer com consciência. Quando a gente come no piloto automático, tudo fica muito saboroso, a gente quer mais, 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 mas quando a gente come com consciência, mastigando, sentindo o sabor, tudo direitinho, mesmo que seja o doce, né, o açúcar, mesmo que seja até a cerveja, assim, sim, gente, é, é, vamos, é, 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 trabalhar a presença, é, é, a atenção plena com você, com tudo, na observação de tudo, e não tenham vergonha, como eu não tenho vergonha de falar aqui, é um desafio muito grande é fazer exercício físico, é um exercício muito grande, eu não comer chocolate à noite, porque o meu marido traz, e, e às vezes eu como no piloto automático, aí eu tenho que parar, e quando eu começo a exercitar a atenção plena no comer do chocolate, vem um doce muito acentuado na boca e eu largo, mas quem disse que eu não fico, é pilhada no piloto automático, às vezes, gente, porque é reflexo emocional, porque eu estou vivendo de alguma forma, e é esse o nosso trabalho em si, no todo, então eu só estou vindo aqui para falar para vocês, que eu não estou falando o que vocês não falam, isso é sado, eu estou falando de mim, tá, eu estou falando de mim, é como se eu estivesse falando para mim tudo isso, eu sou livre, eu sou livre na minha essência, e agora eu estou sendo livre em me amar e ser honesta comigo mesma, e eu vou tirar, sim, essa roupa do padrão externo, de fazer tudo para o externo, e vou vestir a roupa de fazer tudo por mim, dentro da liberdade de quem eu sou, do que eu quero, do que eu gosto, dentro da liberdade do meu amor por mim, por reconhecer que eu, eu me amo, eu sou um ser, eu sou um ser aqui, eu tenho vida, eu tenho opinião própria, eu tenho um corpo, um templo maravilhoso, que está comigo desde quando eu nasci, e eu aceito as minhas estrias, eu aceito as minhas, as minhas celulites, eu aceito o meu corpo do jeito que ele está hoje, gordinho, inchado, porque foi consequência das minhas escolhas de alimentação, devido a minha emoção, devido a minha falta de discernimento, de me alimentar no piloto automático, e se viesse um cocô numa bandeja com um lacinho, eu ia comer o cocô de lacinho na bandeja, porque eu estava no piloto automático, mas agora, a gente fazendo tudo com essa presença, com essa liberdade, e procurarmos ajuda, a nossa energia feminina, elas fornecem isso para a gente, a gente aceitar ajuda, aceitar proteção, aceitar o recebimento, a gente não precisa mais só dar, dar o bonito, ser perfeita, não, está aqui, eu quero, eu quero ser acolhida, eu quero pedir ajuda, ei, gente, eu preciso parar de comer chocolate à noite, vocês podem me ajudar, Karina, Karina, eu não estou conseguindo fazer exercício físico, Rê, eu quero muito fazer um jejum, me ajuda, me ajuda, sabe, gente, eu estou morrendo de fome, comi três pães, me ajudem, por favor, com a motivação de vocês, porque isso tudo também é energético, a força, o intuito de vocês de colocar um reporte aqui, vai com uma vibração boa de amor, de ajuda ao próximo, e é isso, eu só estou passando aqui para falar isso para vocês, tá, não sei nem por que eu estou falando isso, se acostumem comigo, eu sou assim mesmo, espontânea, livre, essa sou eu, e eu coloquei o que ressoa dentro do meu coração, como obstáculo e como força também, beijo! Eu já sou o que sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou o mestre acensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Ascensa, não ontem, nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu 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 sou, Nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou mestre ascensa, agora, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, sou mestre ascensa, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, sou mestre ascensa, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou. Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, eu sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem e nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já sou o que sou, Sou Mestra Senza, não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, Obrigado por assistir.